Olá, hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mais de 4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda. Prefeitura de Uberlândia investe em políticas de apoio à mulher. Confira o novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 do dia 26 de janeiro a 2 de fevereiro. E ainda conheça as regras para pagamento do IPTU 2022. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Começamos o programa falando de saúde e de vacinação. A Prefeitura de Uberlândia vacinou 4.355 pessoas nesta segunda-feira, dia 24, contra a Covid-19. A imunização contemplou as doses de reforço para maiores de 18 anos e também imunossuprimidos graves. A convocação do mesmo grupo segue nesta terça-feira, dia 25. A imunização dos adultos acontece em dois pontos no UTC, entrada da Avenida Getúlio Vargas e no Centro Municipal de Cultura. Com a chegada das novas doses e a quantidade de doses disponíveis na cidade, a Prefeitura de Uberlândia dará sequência ao cronograma de vacinação de adultos e crianças nos próximos dias. A imunização dos adultos acontecerá no UTC e também no Centro Municipal de Cultura. E das crianças acontecerá em 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário agendado para o local escolhido no momento do cadastro. O novo cronograma prevê a convocação de 36 mil pessoas, aproximadamente, que foram cadastradas no portal da Prefeitura e que estão aptas a receberem as doses. O cronograma completo, de 26 de janeiro a 2 de fevereiro, você confere no portal da Prefeitura. Nós temos um saldo muito positivo, que reflete nos nossos indicadores, mais de 1 milhão e 300 doses aplicadas. E com isso a gente percebe nosso sucesso nessa campanha. Nós temos pontos de oportunidade, mas que dependem da adesão da população, que foram convocadas para um dos nossos pontos de vacinação e, infelizmente, não compareceram. Outros números que muito nos agradam é a redução do número de internações e óbitos. Mesmo neste momento de aumento dos casos, essas pessoas vacinadas não estão evoluindo para internação, complicação e óbito. E, além disso, a gente já percebeu que as nossas internações que estão aumentando atualmente, no nível ainda de tranquilidade, que nós estamos absorvendo de forma muito tranquila, mas essas pessoas são pessoas ou não vacinadas. Bom, e agora vamos falar de cultura. A Prefeitura divulga a edital para a utilização do teatro municipal. Os interessados em utilizar o teatro municipal entre maio e dezembro deste ano podem se inscrever entre os dias 18 de fevereiro e 3 de março. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou o edital de seleção no Diário Oficial. O objetivo é incentivar a criação e expressão artística, além de promover a pesquisa de novas linguagens e o aprimoramento de eventos e programas culturais executados pela sociedade. Para efetuar a inscrição, basta preencher o formulário e inserir, juntamente com a documentação exigida, os documentos disponíveis na plataforma Google Forms. Podem participar pessoas com mais de 18 anos com a proposta de projetos de teatro, dança, música, audiovisual e eventos culturais. Os interessados devem anexar a Declaração de Direitos Autorais, Certidão Negativa de Débitos Municipais, projeto detalhado de utilização do espaço e também comprovante de residência dos últimos 90 dias. Os anexos e especificações estão disponíveis no edital que você encontra no portal da Prefeitura. A Prefeitura de Uberlândia investe em políticas de apoio à mulher. A promoção da saúde e independência da mulher em todos os âmbitos é um dos compromissos da Prefeitura de Uberlândia. Em 2021, essas políticas foram ampliadas com parcerias de apoio ao empreendedorismo feminino. No último ano, a gestão também regulamentou a distribuição de absorventes para alunas da rede municipal de ensino. Isso sem falar também na continuidade de programas que criam uma rede de apoio e proteção para a segurança e bem-estar desse público em diversas etapas da vida. Desde março de 2019, o aplicativo Salve Maria é disponibilizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria de Governo e Comunicação. Bom, e para facilitar e simplificar o processo de denúncia de violência doméstica junto à polícia, um programa que tem dado muito certo aí, bem conhecido, e até 31 de dezembro do ano passado foram mais de 550 acionamentos do botão do pânico e quase 850 denúncias registradas por meio do recurso e o aplicativo soma mais de 14 mil downloads pelas plataformas iOS e Android. Agora vamos falar sobre os direitos do consumidor, sobre o Procon Móvel. O serviço itinerante de atendimento aos consumidores segue para um novo destino. Nesta semana, ele está estacionado na Avenida Nicomédia Os Alves dos Santos, no Centro Comercial Shopping Parque. A equipe do Procon ficará no local até quinta-feira, dia 17, do meio-dia às 5 horas da tarde. As pessoas podem ir até o local, falar com os profissionais, fazer reclamações sobre problemas que ferem os direitos do consumidor contra fornecedores, produtos e serviços. Então, se você precisa falar, ir até o Procon, aproveite aí o serviço itinerante e o Procon Móvel que estará no Centro Comercial Shopping Parque, na Avenida Nicomédia Os Alves dos Santos. E as regras para pagamento do IPTU 2022 foram divulgadas. Quem for pagar à vista, tem desconto. A Prefeitura de Uberlândia já disponibilizou, na área de serviços do portal na internet, as guias do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2022. O decreto com as regras está no Diário Oficial do Município da última sexta-feira. Neste ano, o contribuinte poderá conseguir até 10% de desconto, caso ele opte por pagar à vista, até o dia 25 de fevereiro. E também é possível dividir o valor do IPTU em seis vezes, em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela para o dia 29 de abril. Os carnês do IPTU começarão a ser entregues pelos correios dos próximos dias, mas a pessoa pode optar, se você quiser, retirar a via pelo portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo. Neste caso, é preciso reservar horário pelo serviço de agendamento online. Quem optar por gerar o boleto pelo portal da Prefeitura de Uberlândia, basta acessar www.uberlândia.mg.gov.br, clicar em Serviços e, na sequência, Segunda Via Prefeitura. É só você ir até lá e localizar a guia. Olha só, e precisa de consulta médica? Basta chamar pelo Zap. Desde o início da pandemia de Covid-19, a Prefeitura tem trabalhado para realizar um atendimento fácil, rápido e sem sair de casa, com um médico virtual. Para realizar uma consulta, basta enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp para o número 34997740616. E aí é só fazer o seu agendamento. A gente tem muito feedback, que eles gostam bastante, procuram muito o teleatendimento. Até pela dificuldade, o receio de comparecer nas consultas presenciais, até pela questão da pandemia daqueles prevenciais. Chiro de notícias Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Berlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.